A TV Abifa conversa agora com Rogério Silva Júnior, da TechSeed. Rogério, qual a importância da Abifa para o segmento de fundição? Olha, boa noite para todos, primeiramente. Eu lembro da Abifa há 10, 15 anos atrás. Depois eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, voltei e tive a satisfação de achar o Devani Briquezzi como presidente da Abifa. Então eu vejo a Abifa hoje saindo na mídia toda semana. Hoje a Abifa está entrando como uma das entidades mais representativas do setor. Então eu acho que a Abifa tem um papel importantíssimo aí na nossa luta, nesse mercado. E eu queria parabenizar o Devani aqui realmente, porque ele está fazendo um trabalho brilhante nesse sentido, de divulgar o que nós fazemos, o que é a fundição e nos dar voz no governo, na sociedade, essa parte toda. Então é um negócio muito interessante, tem um grande trabalho para fazer e ele está fazendo um grande trabalho. Em relação à FENAF 2011, eu queria que você falasse um pouco, em nome da TechSeed, o que se esperar dessa feira e a importância dela para o segmento de fundição. Bom, para nós a FENAF é uma oportunidade de demonstrar para os nossos clientes o que nós estamos fazendo de novo. E nós temos aí muitas novidades no que diz respeito ao campo de inovação, nós estamos trabalhando muito nisso. Para o setor como um todo, eu acho uma oportunidade única, como foi a do ano passado, que foi um evento fantástico, nós vamos fazer um melhor ainda no ano que vem. Eu acho que é uma oportunidade única de mostrar o que nós estamos fazendo de novo, o que nós estamos melhorando, o que nós podemos fazer em adição ao trabalho que a gente faz hoje para toda a cadeia automobilística do Brasil. A TV Abifa agradece a participação da TechSeed nessa edição da TV. Muito obrigado, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Rafael Silvestre para a TV Abifa, grandes projetos começam aqui.